Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Olha que coisa bonita com a mãe dela, não com o pai dela Eu sou o que hoje? Quer que eu seja o que aí? Pai Olha o que começa... Pera, olha como ela é... Me perdi todinha Olha como ela é bonita com o pai dela Pelo pouquinho que eu olhei nos direct aqui, parece que todo mundo já entendeu Que as minhas meninas cresceram, aliás Estão perto de terminar de crescer Só eu que não É porque pai é assim mesmo, gente Mãe é assim mesmo, pai, mãe Gente, ninguém entender que parou de me jogar na roupa Cat era tão pequitinho Cat tava... É que eu menos esperava que fosse namorar E eu já tô sabendo aí dos indícios Nos começos Não, pior Pior não é Kathleen Pior é o que vocês vão ver agora O que foi? Luke? Sei que você tá assim Não, sei que não Não, só assim pro povo entender Não Tu tá se arrumando pai pra onde? Conta aqui pro povo pra saber a vergonha que eu passo Inicial do menino e tudo É emocionada não Além Que é meus looks que eu trouxe da Lacoste Sendo que tava falando Que eu trouxe look reserva Aí agora eu quero usar meus looks reserva Tô uma troqueira Tô uma troqueira Tô uma troqueira Sabe como ela é irmã de Renata? Ó, você vai que tá fazendo raiva Que eu não tô nem boa com você Não tô nem boa Aí Daninha ia com essa roupa Achou esse vestido que ficou belíssimo Aí Camila já viu que tem uma roupa de... Se eu for com essa eu sou ia de menino Aí Ted disse que de menino Porque ela tá pensando em conjunto aí também É não, porque eu queria ir assim Com o Cat Uma com um negocinho de rolê E ela dá saudade A outra Tamo se arrumando E eu já tô pronto E eu? Vai pra casa do povo Não, você Ontem já proibiu os dois Andinha ela Ela tava com o ursinho dela, né? Ela estava com o ursinho dele Ele saiu da cadeira pra ela sentar Quando ela está do outro lado da pia Ele fica cercando Passando assim Parece que ela tá grávida Hã? Parece que ela tá grávida Ele tá atendendo desse jeito Não, tá grávida não Rafa é os testes Tem nada de grávida aí não E aí Peguei no ar, né? Tava bem de boa Todo mundo bagunçando aqui E eu olhando de canto Aí Alain, Miranda e Dailan E a Di, Miranda e Daninha E aí a meta dos meninos Era deixar todo mundo bebe Pra todo mundo ir pra os hotéis dormir E eles ficarem com as meninas Entrei na brincadeira E quem ficou bebe? Os meninos Entrei na brincadeira Comer o copo de Red Bull Porque eu não posso beber Deitei Andinho Deitei Alain Fomos os primeiros a ir embora Até hoje Procurei eles Eles não acharam caminho Olha a safadeza Pegaram o leito Tadão nos copos dos meninos Quando é fé Asguei Tudo dos povos O que é que tá acontecendo? E eles com roxo de bom Vão pros banheiros Com os copos cheios Derrama E aprender o outro Vocês não sabem agora o truque que é Não derrama mais bebida Enche de água Derrama um pouquinho Completa com água O copo chega Chega transparente Por isso que ninguém fica bebo Menina Tacando no rabo dos outros Peguei ele Alain Vou pro banheiro com o copo Eu disse Não, mas segura Quando chegou Que segurou Mãe tava observando agora Amor Você bebendo igual Você tava observando o povo Porque a ideia deles Era botar o povo Pra ficar bebo E pro quarto Quem ficou bebo Quem foi pro quarto Foi Apostar Para, meu filho Quer falar Um minuto pra você Você quer um minuto? A senhora tem que parar A senhora tem que parar De ficar no pé das pessoas Que as pessoas Tão resolvendo problemas seus Então a senhora tem que deixar Eu resolver Eu trabalhar Na sua carreira Na sua vida Eu não quero ficar Com ciúminho Deixa eu falar Quem é que tava com ciúme Quando foi dormir ontem Que eu cheguei no quarto E a senhora tem que falar No mal de merda Quem é que tava? Nós já tamo E olha quem chegou aqui agora Boa Babado É babado mesmo Boa noite Boa carninha Boa carninha Vai passar Boa noite Aí cena Que cena? Já quero que tá em casa Com leve um barroto não Eu passo ele Nem quero mais comer Não vou fazer fila agora não Amor Chegamos agora Vamos de levinho né Também nem quero mais comer Tu viu a fome Tu tá vendo essa piscina cheia? Tu já sabe Como é que tá na piscina aí? A condura tudo A condura? Tu já vai jogar aí dentro Não Olha Chega nos cantos Tava tudo dieta Nas fetas Nas fetas Nas coisas Tá vendo? Eu não capoetei na sua vez Fiquei quietinha na minha aqui Recepção assim Essas coisas tem que ser um refri E outra Pastor Renata Perguntou Quer refrigerante ou suco? Aí ela suco né? Ele fez refrigerante Foi ele que escolheu Não capoetei na sua frente Ele tava na frente Ele tava na frente Brinde a vida Brinde a coca Brinde a coca Brinde a coca É só hoje mulher Tá vendo teu buchinho pra frente né? É só hoje todos os eventos Vou dar ali pro namor Tão bonita de silicone Tão bonita de silicone Vou cuidar com você aqui Lembrou de mim Bateu aí pra quem sentar hein? É atrevido esse menino Vamos na atrevido Só porque ele tá criança Tá vendo? Tá vendo? É, já pode atacar né? Não, porque se aquele povo chegar Não vai ter mais nada Trouxe bem pouquinha gente Quer tá chegando da escola A Paixão da Fez Achei que ia trazer todo mundo Montar a fila viu? Oita Passa pra fila Um, dois, três e Faz a fila Olha o bode Que aqui só tem Um dia que tá com o pão Tacarante, tacarante, tacarante Tacarante A paixão da manhã A paixão da manhã Aquele banho do balé pra cá não A paixão da manhã Não, eu mandei Mandando vídeo levinho um pouco Aí se ela for dizendo Que pode mais Aí eu vou trazendo E a gente termina Fecha na piscinha Galerão Fecha na piscinha O que que é isso? Não, já não tá Fecha na casa da paixão Não, a gente tá Não, a gente tá perdendo a noção Quantos quilos de arroz Não, já não tá especial Na casa da paixão Na piscina Dois quilos ela fez E amor Ela fez um Ela fez um Confia É melhor você se comer Nas coisas Logas que o povo chegue Cada um com o seu bom prato Com seus bons churras, suco Refrigerando Porque isso aqui na minha terra Eu acho uma fartura Eu digo fartura Você diz o que? Tura Tempo todinho Ele botava na cabeça dele Que ele era alérgico a camarão Sem nunca ter comido camarão Sabe aquele povo Que diz que não gosta de uma coisa Sem ter comido? Você sabia que eu também era assim Depois que tu disse que tem alergia Eu também começava a dizer Que tem Depois que eu comeu Não tem alergia Hoje que ele tá parando Põe o limão Põe o limão Deus queira que a boca Já mandei um Tá todo mundo lá Ou só tava vocês Eu chamei os bichinhos Bondéia Bondéia Dá bondéia pro povo Dá bondéia pro povo Também vocês né Bondéia Bondéia Isso Ai você pega uns pratos Aproveita que é de graça hoje Nossa conversa aqui Na casa da pastora Viu essa alergia já Mas tem gente que só sai Depois de muito tempo A gente tá descobrindo hoje Que ele sempre não comeu camarão Porque ele botava na cabeça dele Que ele tinha alergia Você nunca ter comido camarão Não, rabo é ruim Eu como com rabo Então, mas ele Dá um Camila, não pode apresentar Uma cama no prato pro povo assim não Camila Assim que ninguém comeu ainda não Viu Só nós daqui A casa toda Ainda não comeu Como assim Foi tudo prato Era tudo Era tudo Era tudo Era tudo Coisa bonita Olha Foi sacerd Espera Vamos jantar Vamos embora né Como é Embora né Não Vamos né É boa É boa Amanhã tem aula Tem um cabelo pra resolver Né Tem um Pode 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 Não dá Filma Assume Pega Minha Assume Vem embora Vem embora agora Quer tá duas caras Vem quieto 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 Não, mudei assunto de cachorro não Vem pra cá Ai, esse aqui mesmo Como foi? Caso de canela? Ai, é bom mesmo O que é isso? É o macuzá Macuzá É doce É doce Tu gosta de doce? Obrigada Só canela Isso é uma delícia Isso é a melhor Eu gosto do salgado Eu não gosto do simão Não, quero não Quero não Quero não Gente, na terra de vocês Tem munguzá salgado Que é feijão e milho Ou só o doce Que é milho Com leite condensado E prova Ai, é delícia Tá quente Vem, tá quente Tá muito quente Vem, meia boca Bota tudo na boca Não, cabelo Não é ruim, não E podre Não, tá quente Só um piquinho Piquinho Se não me passar De cobre Quero não, quero não A situação Caso eu me vejo O menino que ela tá conhecendo O ex aqui do outro lado E eu tenho que estar perto Porque eu sei de Então eu vou saber Se eu vejo Não sei nada Então você vai deixar bem Apenas a boca Então Vem, eu tô na cara Do povo Ela É o que? Não dá de tomar Os cachorros que tá falando Isso Dá mais Os cachorros Do que é ela Tá bom Tá bonitinha, mamãe Amiga Olha, eu vomitando 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 Eu venho, né Fila da boca Deixa coisa Quando eu não saio de casa Não sabe o que é Eu tenho que ir lá Eu tenho que ir lá Que durar Ó, tudo tem não Foca aqui, né O que? Foca aí, então Ele tá fazendo com as prima E os cachorros E com o meu dele Não E com tu Toma isso Fecha aí, linda Maria Fechou Mais uma discussão Bota o carro e vai pra casa É que eles queixam Não saem do povo É que eles queixam Todo mundo Já encheu o saco Ele tá faltando Não Ele já Ó, ele já Tá faltando Um negócio da tua cabeça Pra me dar mais Os cachorros Que é a tua Então para de forçar Por favor Bicho, se tu não quer Fala lá no cara Até o teu amor Meu Deus Bota ele no carro Quando a próxima discussão Que provocasse Tá fechando aqui, né De abertura Eu tô dando fechamento As benzene Vem carregada Ô, Glória Agora me explica aí A mão, Camila Que eu vou botar Tu pro carro Pra tu ir pra casa Eu fui o quê? Uma cara de soção Eu fui o quê? Camila, você é coisa De quem namora, Camila É, não Não é coisa De quem namora, não Abre a boca Pra falar alguma coisa Ou Mas a Isabel tá com isso Ai, é Eita, eu vim Meu celular Olha aí Eu não entendi a privacidade Eu tava aberta Aí eu fui, olha aí Saudade, era tudo aqui Eu vim pra minha casa E ela também Fala Foi que a animação ontem Sai pra minha casa E eu quero dizer, Luiz Eu quero dizer Que ele mandou Saudade Tão seco Ai, nós tava Bem de bom sentado Aí chegou Saudade Ai, que coisa seca Se eu vou ter o dia E aí, bebê Saudade Ela molhou ele Que ele disse Que tava todo seco Olha, eu não sei Que de alguma corra Molada Mas tu tá mais dançada Agora Té As brincadeiras As brincadeiras Quando tua garrafa secar Ela vai jogar em tudo de novo Aí tu vai ficar Com raiva aí Olha o povo aqui Olha o povo Se pegar no povo Você vai pra casa, viu? Oi, gente Se você jogar em alguém ali Você vai pra casa, viu? Té Olha o povo Olha o povo Pode jogar Que eu tô com calor, Camila Joga em mim Ei, parou 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 Olha o povo Ei Acha ali Té Parou A brincadeira Camila Parou 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 Meu amor Eu não preciso De nada pra me molhar Eu mesmo me molho Que é isso, Camila Que é a raiva do povo Camila Camila, o que é isso? Não, né? É verdade Eu ensino Que foi Que foi Eu quero ficar vermelha Pra você Vamos embora Não é engraçado não, Euro Ela vai deixar uma vermelha Ela é bonita Ela é bonita Até que des Tá lastruada Tem um negócio pra meninas secar Eu não vou pegar na mão dele, não Eu vou lá em cima, eu pego o outro Mas eu não pego o dele Busque Tá isso, não é bonito É bonito Busque Busque agora Vamos embora Por favor Depois disso aqui, arrumar, né? Não chama a gente Arrumar Ela já foi embora Deixou nós aqui Então eu deixou Tem como não, meu amor Olha isso aqui Está tudo novo Está do mesmo jeito Olha Ei, tu não vai trocar ela não É trocar a roupa dele Não, eu vou pegar uma roupa vinha pra dar pra ele Cabe não Meu amor Você falou mesmo na toalhinha pra se enxugar Tá legal, moleque Depois se enxugar que não vai no meu carro molhada não Vem, amor Não acredito, então Comprou onde o tênis, ó Comprou onde o tênis, ó Não dá valor as coisas não É assim Foi eu, moleque Foi eu Fala baixinho Doação, ó, tênis Também tem minha mela, né? Caríssima Olha, eu trocou de roupa Gostou? Vai mostrar que eu vou dentro do carro ainda, meu amor Chocado Porque não Começa com o afronto que você molhado Eu sei que não vai igual Sabia, né? Não precisa me afrontar não Eu sou Camilinha não, viu, amor? Sim, amor Sou Andin não, viu? Eu sou a mamãe, viu? Como tu é baixa Se ele tá se misturando com Andin e Camila Olha, adorei o look Amei Tô começando a gostar desse namoro, menino Linda, baixa ali mais um pouquinho O vestido dela, por favor Não, irmão Não, irmão Tá focando na minha casa Deus pra agradar, mulher Tu não tá vendo a cara? Aí tá dando pra mentirosa agora Olha o que tá vendo lá dentro Com a roupa dele Vou pegar esse molho, então é pra mim Vai não, meu amor O rasga, eu toco fogo e não dou É, então começou de novo, vai descorre de novo Aqui é só Aqui é só Bofo Ó, parou Ela começou a ficar hoje, hein Um pouco quietinho Coisa bonita, cara Na cara do povo Tá vendo a pastora Olha por essa menina, por favor Té Té Té, pelo amor do Deus, Té Isso não é bonito não, Té Eu sei Quer dizer que falou mal do filho da pastora, cadê ele? Aí ele tá com medo Aí ficou com medo da pastora, não foi? Ele tá com medo Ele tá com medo O casaco do filho do casaco dele E outro, ele tá com medo, sabe por quê? Porque tem coisa que ele faz nas coisas da senhora, né Na escola que ela sabe E não diz, aí vai que chega, né Chega na pastora, né Vinte erros, joga na roda É o quê? Joga na roda Meu filho, não sei de seus erros, não Parou, isso nem assunto daqui não Joga na roda Eu? Joga na roda Não, isso não Parou, assim Cadê um? Diz um Diz um Cheguei em casa, vou começar com os dois Você tá bem que é barrado De boa Aceitada Você que começou a fazer creca Que todo mundo foi parado Foi parado Cala a boca Não já tinha parado Ela tá muito sentada Você viu Você viu Fala desse moleque com fé aqui, né Quem foi que começou a fazer creca? Você Quem foi que começou a fazer creca? Fala quem foi que começou a fazer creca, mulher Fala quem foi que começou a fazer creca? Você Pega mais chocolate Fala, mulher Fala, pai Foi ele Mulher Agora, prof Tá tudo aí Você começou mexendo com o menino Que ela tá falando Escute, agora Tava que sentar Fala embaixo Eu tava bem de boca Cala a boca Tava bem de boca Com o menino Sentaram do lado do menino Vamos agarrar Ele que começou a dizer que as coisas eram secas Se era seca, toma um banho de água, meu filho Porque eu também levei, né Pra ficar molhada Ele já tava tão seca E ela pegou, eu mexi aqui Eu tava aqui bem com a senhora Não tudo nada Ela é real Amor, eu fiz aqui Deu e nem E aí eu Não dou nem a ela Eu tô quer fogo Você vai ver eu tô querendo fogo E borrar o carro É do menino Vem devolver Pega e beijada Vem devolver Melhor ainda Pronto, você vai com a sua roupa molhada Você vai tirar a roupa dele E vai devolver Eu vou, moleque Com a roupa seca Isso aí que eu tô querendo Vai no outro carro, né Porque ele tá com o short molhado Eu que tô sequíssimo Então eu vou no carro da assim Senhora Mário da pastora Me trocha o short agora Por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Já foi marido Já cabe, né Pois é Não cabe não Não cabe não Não cabe não Mas mal Lógico que cabe É, outra já aproveita a situação Da que ela vai, ó E a pastorora cantando, né Talvez muda essa rota Vai dar certo não, viu Já não deu É Então tu fala uma coisa pra Não é pastora Mãe da pastora Falando com você, não é Ela tá confirmando Tu fala nada com você E aí, como tá as coisas? Um deboche assim Que eu amo um deboche Eu amo um deboche Tá tão seco, né, mulher? Não, não é Ele tá falando Sabe de que, mulher? Ele não tá nem entendendo Ele tá dizendo que Que eles dois tão muito secos O sentimento E tu concordando E tu acabando com os dois ali Sem nem entender E ele adorando É o que? É chocado que ela falou Que tem até nome do casal Como é? Me calme Me calme Tão bonita Tem quantos anos, hein, menina? Ele falou que o Candinho é melhor o nome Candinho Ele falou Eu tô mentindo na casa da pastora Tá com ciúme? Pega na mão e assume É, parou Parou Jogar doce Doce, eu como É que eu conheço Eu nem sabia Diante de Deus É porque ele fechava na sua frente Mas já fechava nas suas costas Como é que tu fala mal do filho da mãe da manhã? Eu chego no quarto dele de repente Quando eu chego lá ele tá conversando Perguntando como foi o dia Tá vendo? É coisa que ele faz nas suas costas Mas faz na sua frente, tá vendo? Aí vem Deus pega e lhe mostra Ele pega no pé, viu? Pega não, meu amor Tô aqui, ó Você tá tendo na sua frente Viu? Ele não abre nem a boca Ele não abre, ó Ei Oi Na mesa pra tomar um açaizinho Já tem um açaizinho aqui Olha na marca, né amiga? É Olha se a marca é boa aí Meu amor Tem que pedir um pouquinho de afastamento, por favor Faça só um pouquinho Não, primeiro que você Vou comer, mulher Vai pra ele Cortei doce pelo ato de hoje aqui Se eu e Camila já proibem por causa da imunidade Então volto pra lá Por causa das becheirinhas Não achei bonito, não Tá, mulher, fica aqui Não, vai ficar não Você tá lá na cadeira Abre o carro, Eulio Terminando a gente comer os açaí Ou a discussão Ô mãe, deixa eu ver Ele já tá sentado Não, é Ó, Andi Andi Vai ter bem Se quebrar a cadeira da pasta Vai quebrar as cadeiras da pasta Eu tô avisando Ainda bem que eu vim pra cá antes Que eu tava querendo levar todos eles pra viajar Imagina a merda o que eu ia fazer Que eu viajo amanhã Imagina a merda Não, você foi a primeira Ainda bem que eu vim pra cá antes Eu também Ainda bem Deus sabe o que faz Que isso acontece no meio de um avião Eu não choro? Não, mas eu ainda nem fiz nada Eu ainda nem fiz nada Tá correndo por ela Tá correndo por ela É verdade Foi, foi Ó Quero ver o que chegou depois Mas não fiz nada Simbora, né minha linda Bora Bora, meu lindo Todo mundo comeu aqui e morro Bora Bora Eu também Bora Bora Que bom, meu filho Vamos organizar nesses caras Bastora, obrigada por ver as comidas Foi ótimo Bastora Bastora Tu não viu não, né Que beijo? Não tem respeito mais por ninguém, né Miguel e a Camila perderam a noção do perigo, né Depois de muita pressão Bora Bora Bora, meus lindos Bora Tá tão engraçado Ria, ajuda aí Ria aí Ria aí Obrigada, ajuda aqui Meu Deus, a casa da pastora Meu Deus Ah, descontei a raiva Porque todo mundo tinha dele Meu Deus Os mais acanaiados vão lá Vocês dois vão com ele aí O outro E a menina vem nesse Tchau, Miguel Entra molhado, Ítalo Entra molhado, Ítalo Té Ou você sai Ou você sai do carro Atrevido Vai, entra logo vocês, vai Que eu não tô com parceria com esse menino mais, não Trava a porta, Euron Ela também tava na mesa Eu não estou molhada, meu amor Trava, Euron Trava, trava, trava Tchauzinho Não vou dar tchau 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 Ele não tá acreditando que isso tá acontecendo Não é possível, nega-se do carro Ele já vem, empata no azar Eita, não Que isso tá chorando Ó, se começar Se começar a escolher Você ainda é minha cara, viu Eu não ri não E o Nao Ele deu um tchauzinho de beleza Puxar os dois do elevador, viu Que hora do descanso Ah, acho que vão assistir essa história agora Avisa o pessoal que os carros já estão chegando Como eu vou fazer uma viagem E eu recebi um monte de notificação por conta deles Eles, né Simplesmente eu recebi Quatro notificações hoje Quatro? Quatro deles que estavam gritando de manhã Eita, babai Eita, não sobe sem ele, sobe sem ele Sobe sem ele Vai, 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 vai Pois é, meus carregados Coloquei todo mundo aqui pertinho de mim Né Que era pra ficar bom Pertinho de todo mundo Mas aí Estão traquinando O povo tão reclamando Além da bagunça de outras coisas Que eu não vou nem detalhar aqui Do que as coisas Aí pra evitar a fadiga Como eu vou viajar Aí eu vou debandando E quando eu voltar Que eu sei que eu tenho o controle Aí eu vou mandando uns vim Outros vim, né Devagarzinho Mas eu viajando Deixar esse povo aqui Se eles já estão quebrando as coisas Já quebraram coisas em apartamento Gritaria Fora uns detalhes assim a mais Que eu não vou falar aqui agora Tô dando o que, a Kathleen? Parabéns Olha, ela E tu, Juan Tu acha que hoje é dia de quê? Não, gente Vocês que tão dando parabéns à Kathleen Pare, pelo amor de Deus Eu tô comemorando com ela O dia da aula da saudade O dia de quem? Da aula da saudade Não é aniversário de Kathleen Não, gente Você não lê as postagens? Lê aí Lê aí a postagem pra mim, véi Eu aqui olhando pra cara de vocês Lembrei que ontem Me enrolado no zerinho do banho Ninguém tomou bem pra dormir ontem Mas agora não é com a Kathleen Não, tô na banho Não, não é muito Mulher Não, não liga não Que eu fico sem também Gente, não pega Não pega aqui Tu não sabe que não pega Mais tarde que vai ficando Mais gente vai chegando Meu Deus Bom dia Bom dia Volta, é bom dia Volta, é bom dia O que é isso? Pena noite O que é, Renata? Dá moeno, Renata Eu dei bom dia Falei, moena, é de bom dia Que eu não vi a senhora hoje Ah, truque Bom dia, bom dia Vamos dar bom dia Bom dia Já que a finta Ela chega a casar O que é isso? Sushi? Chocada Deixa eu ver isso Deixa eu ver isso Era ruim, bom Era ruim Fui com essa também Já ficou Isso é Donnie Olha a roupa é Donnie Ficou antigo Deixa eu ver mais uma vez Isso é Donnie A primeira é toda É não A primeira é a tua, Pira Que bem não é essa, hein? Tu quer o que? Então já estão pra lá, ó Já estão dois pra lá E dois pra cá Pra lá você já ficou com ela Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Um, três, quatro, 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 dois, ques irmão Té, isso é desconfortável, Té É não, meu amor E tá me esquecendo de uma Da planta, da Jânio Mostra o rosto Ela já ficou com os dois Foi, né, que eu tinha até vindo Com ela e com ele Foi? Não, ela ficou com os três Com os três Quatro Com quatro quem? Não Ela ficou com essa, essa, essa E ele ficaram juntos Foi, 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 foi Dailani pegou já Você, você, você Dailani E ela E ela Dailani Não Tô falando com o Dona Maria também Ficou assim, você acabou de assumir Verdade, só você não, viu Ficou? Olha, Dailani Só não ficou com ela, tu E a gente tem que agir com maturidade Não é ficar duas de canto Duas de canto Olha o que tá escrevendo no quadro Olha o que tá escrevendo no quadro Pois era, né, Dona, não ia chamar pelo WhatsApp O que é aquilo? Nenhuma presta Ele colocou o que no quadro? Nenhuma presta Você vai dormir, viu? Quem chegou, quem também já pegou Dai, Daninha Donato e Camila E Donato foi esses dias, viu Ruanzinho Lá nas casaseiras Tu tava lá no RJ, viu Pegando outros também, né Que não presta Pelo snack E ela tem uma discussão Porque ela pegou outra menina Conversando com ele pelo Instagram E você tá caralhando Enquanto nem tava lá Lógico que ela tava tava Mas eu falo que tu quer acabar Tu não sabe o que é isso Caralho Ai, deixa ele também Vai tomar bom, então Vou dormir não, meu amor Quando terminar aqui o babado Você tá ficando com Andinha Tá ficando com outro lá pelo Instagram Conversando e ficando com outro lá no RJ também Tá bom, Té Tá bom, não? Aí pegou, ela tava ficando com ele E teve um de que Eu tava chegando com a câmera Pra fazer uma prova Da que eu trabalho com a prova Eu tava chegando com a câmera Tava os dois no escuro Que eles iam aí Eu não vi nada Eu disse assim, ó Ela quer desinar com tu Ela quer desinar com tu Pra ela ficar com todos Aí ela fez Talvez isso Ele foi mentira ou não foi? Foi verdade Toma, pira Toma, pira Toma Você não vai voltar Conta Mas só depois que eu não voltava Não, 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 Daniele Não, Daniele Isso é mentira Pra ficar aqui É mentira ou não? É verdade Então, fala sobre mim Conte Já ficou com o Dô Não, já acaba Não, não é isso não Daniele, tu tá um Dô Pois se cantar E fica bagulho Mas você volta pra cá, né O Dô Tá vendo? É mentira Tu não dizia que era irmão deles dois E ficou com os dois também Passada Passada E não tem porque eu fiz isso Não, mãe Não tem porque eu ficava com o Aninho Eu dizia que ele ficou com ela Ele dizia que nunca ficou não Não, mas a Tuma Ficou não ficou com os dois Ficou 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 que eu tenho prova Ai, eu sabia que eu tava brigando com o Juan Ele tava me dando sem saber Ele tava me dando cima dela, né Ai, cara Eu tava me dando Passada Quando eu disse que ia terminar vocês dois Ai, Dailana e ela Ai, Dailana disse assim Se terminar eu consolo Eu consolo Ai, Daniela disse assim Eu também Eu tô com medo Vou encerrar esse assunto Ande e vai comprar uns picolézinhos ali pra não resfriar a noite Com o Solar, né Um deles ganhou com o Solar, né Um deles ganhou com o Solar, né Olha, eu pensei na possibilidade de não deixar ninguém sofrer, não E aí, Talon Um ganhou com o Como Tá tudo muito evoluído Eu tô com medo Eu tô achando assim, tipo, uma nova era do mundo Cadê a arma pra controlar essa menina? Bichinha Reclamação Reclamação Eita, tirou do chão. Ah, isso eu não me acho que eu acho, eu gostei. Terapeuta também. Eita, fez divulgação. Terapeuta e tudo. E aí, tava escutando meu nome nos stories. Deu uma chegadinha por aqui. Chegar perto da Dani Maria e ficar louco, o bagulho já tá em pé ali, ó. Ah, Deus. Eita, levantou, viu? Levantou, viu? Eita. Levantou, viu? Cadê Fred? Eu não sabia que minha presença tava dando pressão. Minha presença dele dá pressão, vocês levantou. Vem agora, olha aí. Antes de vocês ficaram sentados, vai ele. Cara em pé. Até vai pro quarto. No nada ela suja, é a casa que eu põe. Eu já tava falando com um boy. Não, uma mulher. Não.